Badu Feitosa, ao contrário da maioria dos seus conterrâneos, em vez do cangaço, preferiu as volantes. Apesar de ter nascido na fazenda Craibeiro, nas terras do Poço Redondo, havia sido criado com os avós, perto da Serra Negra, onde estava sediada a volante de Zé Rufino. Tendo mais contato com os soldados do que com os cangaceiros, decidiu alistar-se na volante. Acontece que Badu, filho de Mané Craibeiro, possuía uma personalidade doentia. Era um notório predador de mulheres. Não podia ver uma mocinha que logo pensava em possuí-la à força. Certa feita, a volante de Zé Rufino viajou para Jeremoabo. Lá, Badu viu passar uma determinada moça. Ele, então, passou a seguir seus passos. E, à noite, quando a menina saiu para comprar alguma coisa numa vendinha, sem perder tempo, Badu a agarrou, a arrastou para um local deserto e a possuiu, largando-a depois, desacordada e com o vestido em frangalhos. O rebuliço foi grande. O fato chegou ao conhecimento do delegado. Feitas as investigações, descobriu-se quem era o criminoso. Foram feitos vários relatórios, comunicados e procedimentos. E, por fim, num expediente, as autoridades policiais de Salvador decretaram que o soldado fosse fuzilado. Ao receber a ordem de execução, Zé Rufino ficou sem saber o que fazer. Era a primeira vez que recebeu uma ordem daquele tipo. Seus auxiliares se recusavam a cumprir a sentença. Então, o matreiro comandante, ao invés de fuzilar o homem, o mandou para a volante dos nazarenos, comandada por Maneneto. Um belo dia, viajando pelo estado de Pernambuco, a volante de Maneneto parou numa localidade para descansar. E, à noite, os soldados saíram para se divertir. Na zona do Baixo Meretrício, dois soldados do destacamento local, bêbados, desafiaram os nazarenos, os chamando de covardes. Houve uma discussão e Badu acabou matando os dois soldados. A fim de não ser preso, ele, então, fugiu para Sergipe. Por agido, só via um caminho, ser cangaceiro. Ele foi escondido a Poço Redondo e procurou seu padrinho Alfredo, que era coiteiro, e pediu sua intermediação para que ele entrasse num dos subgrupos do Bando de Lampião. Combinou com o padrinho que não seria dito aos cangaceiros que ele era um ex-soldado. Além do rancor que os cangaceiros tinham dos volantes, havia um motivo especial para o receio de Badu. Quando ele trabalhava na volante de Zé Rufino, praticou certos atos que jamais seriam perdoados. O maior problema era em relação a Mané Moreno, feroz cangaceiro, primo de Zé Baiano e Zé Sereno. Mané Moreno vivia amaseado com Áurea, que havia nascido naquela região. Certa vez, quando a volante de Zé Rufino passou pela casa dos pais de Áurea, Badu havia maltratado o casal, ferindo o pai da moça, Antônio e Cássio, com a ponta de seu punhal e dando uma pancada com a coronha do fuzil na cabeça de sua mãe. Sabendo que os cangaceiros estavam acoitados nas caatingas do travessado, Alfredo procurou o vaqueiro da fazenda, seu amigo Joãozinho Nicolau e juntos foram apresentar Badu ao chefe do grupo. Os cabras já tinham se mudado, estavam agora na lagoa do Riacho Salgado. Não foi difícil encontrar o local, porque outro coiteiro, Luiz do Cacussu, deu todas as indicações aos amigos. Para o azar de Badu, o grupo que estava ali era justamente o de Mané Moreno. Feita a apresentação, não havendo nenhuma objeção por parte de Mané Moreno, Alfredo e Joãozinho foram embora. Badu agora era cangaceiro, como sempre deveria ter sido, e estava certo de que não havia sido reconhecido. Mané Moreno não se conteve, foi correndo contar a companheira a grande novidade. Nem dava para acreditar que aquilo fosse verdade. No dia seguinte, depois de terem ido ao travessado beber leite de vaca tirado na hora por Joãozinho Nicolau, todos os cabras animados, de estômago forrado, foram reunir-se na beira do Riacho. Áurea também foi. Badu estava descontraído, sentia-se à vontade com os novos companheiros. De repente, os cangaceiros fizeram um círculo, deixando o novato no centro. Áurea aproximou-se dele e perguntou se ele já havia estado no Alto Bonito e se ele conhecia Tonho Nicássio. Isso antes de chamá-lo de cabra safado. Áurea afastou-se de Badu, mas sem desgrudar os olhos dele. Então, ela disse em bom tom o que Badu havia feito a seus pais. Badu compreendeu naquele momento que já era um homem morto. Seria inútil tentar pedir perdão. Seria humilhar-se à toa. Ele então gritou para Áurea que, onde tinha homem, mulher devia ficar de boca fechado. Depois começou a ofendê-la com palavras pesadas até que, subitamente, não pôde mais continuar falando. O punhal de gorgulho havia varado o seu pescoço. Texto base extraído do livro Lampião, a raposa das caatingas, de José Bezerra Lima, Irmão.